Música Pois é pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui E acho que desta vez não vai ser diferente Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha em E abriu um belo sol na cidade É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo que deve começar já já Dentro de alguns poucos minutos vamos conhecer as escalações Um dos mais conhecidos estádios do planeta O sonho de muitos atletas é pisar no gramado neste local mundialmente famoso O técnico resolveu apostar na tradição e escalou o time em um 4-4-2 Para um 4-4-2 funcionar em qualquer época e desde que tenha comentado há mais de 50 anos É fundamental que todos marquem, que todos armem, que todos ataquem Em linha pode até recargar um pouquinho um cara mais centralizado, avançar um pouquinho outro Como fazia a Inglaterra lá nos anos 60 e 20 É fundamental você ter equilíbrio e principalmente o famoso boxe-to-boxe O jogador de área a área, em todo o campista Que marque, que arme, que também chegue para organizar e pise bastante na área universal Apita o árbitro e começa a partida Ele parece um bailarino, que linda jogada Preparou! Télez Ele escolhe o gol É gol! 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 Música Eles estão tentando abrir espaço no meio Para poder tentar uma contração Uma bola longa, as linhas, alguma coisa assim Música Maxi Que lindo o lance dele Música Tentou a bola enfiada Música 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 Jogou na área Chegou junto e conseguiu roubar a bola Boa bola Está em boa posição Para receber Vem a batida Música Bola enfiada entre a marcação Eles cruzam Bela jogada O time também está merecendo a vitória A questão é saber se volta do mesmo jeito Que o time no tempo 1 a 0 O que é o Fakar com o Enquanto O Fakar com o Enquanto A Fakar Que categoria no passe O Fakar com o Enquanto A defesa Bola fora Bola fora e pelo jeito Teremos substituição Bola fora e pelo jeito teremos substituição Bola fora e pelo jeito teremos substituição A medida de bola A medida de bola Daí me cruza Substituição Vamos ver o que ele pretende com esta alteração O Munique está deixando seus principais jogadores no campo de ataque Vão tentar enganar o contra o ataque com certeza E cada vez mais Milton É uma estratégia moderna muito eficiente É o contra golpe do contra golpe Mas você já mata a jogada na origem E fica mais perto da meta de passar A bola bomba E é gol A bola bomba São aí na sequência Eles vão tentar virar A Lula Gal Tentou ali por entre os adversários Corona está livre na ponta Aconteceu Foi jovem na casa O Porto O local se conformou Para o empate E agora tem que atacar A Lula Gal Tentou a bola enfiada Eles perderam uma grande chance Fluminense Bola enfiada entre a marcação Ela vem por cima Chegou cortando na hora Não posso ouvir falar Não posso ouvir falar que é a última oportunidade Mas eu acho que foi a última chance Tentou ali por entre os adversários A batida É a última chance Tentou ali por entre os adversários A CIDADE NO BRASIL Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos.